Não pare de fazer arte Aciona o Taurus que os guerreiros estão na ativa Aciona o Taurus que os guerreiros estão na ativa Em tempos de colapso, o seu discurso é necessário Vivemos em um universo onde as pessoas necessitam de arte Pois precisam refletir Seja assistindo uma dança, um teatro ou observando um quadro Refletir é o que torna a arte especial É o que move o ser humano a acreditar no amanhã melhor Ou enxergar novos caminhos para a transformação Beijoso criar das ruas sinistras Aos 14 o peso da vida com pai ausente Mãe solteira emancipado a cada ferida Martirizado com olhares profundos Me dói saber que a guerra que travamos vem do mesmo bagulho Mano diz pra mim o que é que foi que mudou Ainda tem tiro derrubando o inocente pelo amor Meu rap é o hino que dá ouvido pras ruas Deixa o menor passando fome Seja observador Quando sair de casa, olhe tudo o que há ao seu redor Isso vai fazer com que você tenha uma visão ampla do cenário todo Fazendo isso, quando precisar expor um sentimento Vai saber como fazer A causa não mudou Pra ter estrelas no palco Mas o ódio que eu canto hoje é o amor que eu caligrafo Não ignoro As chebatadas que foi data psicografando A voz de Marte mal com X Che Guevara Chorando por quem? Com beijo mato As palavras prega paz Que não existe num palco e troca por pratas Andei no vale criança Resistindo ao inferno de Dante Debati as ideias mil grau Recusei os convites citantes Dinheiro fácil porque o creme não é o creme Hoje sou rapper e hago cantando para os moleques Desde o começo, somos criados para caminhar com uma gaiola nos pensamentos Com o passar do tempo, ela perde totalmente o sentido Mas uma mente aberta é como se fosse um livro Ela se renova a cada década Leia qualquer tipo de informação Conhecimento nunca é demais Desde um best-seller Até um simples panfleto O importante é saber filtrar as ideias Acolha tudo o que for bom para você E o que for ruim Use com sabedoria E transforme em aprendizado Estou na diva Me deu um minuto pra eu falar do meu Eu lança a guerra Nesse mundo só o errado De você é quem enxergam Para com ratatada De brindar com o inimigo Quantas taças, balantines Quantas mães, perdeu seu filho Vai, aciona as peças Entupida e vem pra cima Contra as 762 Rajando tinta da minha língua Marielle pra sempre Seu tiro não foi apagado Tá matando o PM A leitura desperta um mundo só teu Te abre caminhos para construir a própria arte E depois daí Você será livre em qualquer prisão que estiver Vão dizer que você não pode Mas não pare de fazer arte Vão tentar te exilar Mas não pare de fazer arte A caminhada não é fácil Não pare de fazer arte O sorriso da criança com o seu verso Não pare de fazer arte A voz das pessoas oprimidas Não pare de fazer arte O mundo precisa de luz E a luz é a sua arte Eu sou Reperiago Militante na causa dos artistas anônimos que movem a terra Paz A Sionodaurus Que os guerreiros estão nativa A Sionodaurus Que os guerreiros estão nativa Estão nativa Tamo nativa A Sionodaurus Acionodaurus Acionodaurus Tamo nativa Tamo nativa Tamo nativa Tamo nativa